Haja coração, gente! 9,900, 9,925, vamos bater 10 e vamos voltar, gente! Fala galera do canal, beleza? Olha só, DJI Mini 3 Pro, vamos para um long range com a bateria plus de 47 minutos, vamos utilizar o controle com tela, vamos ver quantos quilômetros nós vamos atingir aí com o Mini 3 Pro, com a bateria plus de 47 minutos e o controle com tela da DJI, tá bom? Então acompanhe mais essa aventura aqui no canal, já curte esse vídeo, deixa o like e bora para essa aventura, galera! Pessoal, bora lá então para um long range, nós vamos utilizar o DJI Mini 3 Pro e o RC de tela, vamos lá, vamos decolar o bichinho e vambora! A gente vai comentando aqui durante o voo, vamos fazer aqui um long range com o DJI Mini 3 Pro, tá bom? com a bateria plus, que é a bateria de 47 minutos, utilizando aqui o DJI RC, esse controle com tela da DJI. Esse local que é um local bacana para fazer long range, eu já fiz alguns long ranges aqui nesse local e é um local que eu gosto de fazer long range, faz tempo que a gente não faz um long range aqui no canal inclusive com o DJI Mini 3 Pro nós já fizemos, porém com a bateria plus eu acredito que nós não fizemos ainda nenhum long range, né? Então, vai ser o primeiro long range aqui no canal, utilizando aqui o controle com tela, né? E controle com tela e a bateria plus aqui de 47 minutos. Vamos pegar esse retão aqui, é um local que tem uma retona aqui bem legal e a gente tá... Lembrando, nós vamos contra o vento, tá? Aliás, nós estamos indo a favor do vento e vamos voltar contra o vento, tá? Então, já fiz aqui o cálculo do vento, eu vi que nós estamos contra o vento e vamos tentar acertar o drone aqui, gente, sair um pouquinho da rota aqui Vamos ver, tá passando alguns pássaros aqui na frente Olha aí, vamos acertando a rota aqui A intenção é pegar essa linha reta aqui, ó Olha aí, ó, já saímos bem da rota aqui, não sei por qual motivo o drone saiu da rota aqui Vamos tentar acertando aqui Aqui nós estamos indo a 37.8 km por hora 38.2 km por hora, olha só Nós estamos a favor do vento Deixa eu tentar pegar aqui, acertar a minha rota aqui, gente, ó Vamos entrar aqui nessa reta aqui que eu quero chegar, olha só Olha aqui, ó Vamos acertar o drone aqui Agora sim, vamos acertando aqui, ó E nessa reta que eu quero ir Não sei por que o drone acabou saindo um pouquinho da rota aqui Mas vamos lá, acho que agora tá Tá indo certinho O long range sempre é um pouco tenso, né? Não tem como a gente não ficar tenso Mas nós estamos aqui a 32 metros de altura 32 metros de altura Chegando a 1.700 metros, né? 1.700 metros de distância Na velocidade agora de 37.9 km por hora Lembrando que nós estamos indo a favor do vento E vamos voltar contra o vento, tá? Estamos utilizando o controle com tela E a bateria plus de 47 minutos, tá bom, gente? Então vamos aqui fazer esse teste Aqui no canal Vou subir um pouquinho mais o drone agora Vamos ver quantos quilômetros que a gente consegue chegar Com o Mini 3 Pro Utilizando aqui o controle com tela, né? Vamos passar aqui agora por cima dessa área da Da Sabesp, né? Olha só O Rio Paraíba aqui do lado O drone, ele tá em modo retornar para casa Em caso de perda de sinal Tá bom? Vamos seguir nessa linha reta aqui, olha só Nós estamos com 90% de bateria agora Conforme nós vamos nos distanciando com o drone A gente vai ter que ir subindo o drone Já que nós estamos indo em direção A Serra da Mantiqueira Onde tem alguns morros, né? Lá na frente, né? O terreno ele vai subindo Então a gente vai subindo também o drone Conforme nós vamos nos distanciando E consequentemente ganhando também um pouco mais de sinal, né? 2 quilômetros, 750 metros 88% de bateria E você está no canal Francisco Drone Show Vou pedir para você aí Deixar o like nesse vídeo Compartilhar, se é possível E se você não é inscrito no canal E gosta de voos em FPV Gosta de aventuras com drone Voos de drone Se inscreve aí que a gente está sempre trazendo novidades E vídeos bacanas aqui para você no canal, tá? Olha só, gente Nós vamos agora passar aqui sobre o Rio Paraíba Olha só Rio Paraíba do Sul Nós estamos a 52 metros de altura Do ponto de decolagem A 37,9 quilômetros por hora Passando agora aqui sobre o Rio Paraíba do Sul Olha só que bacana, gente Nós vamos entrar numa mata fechada agora E se a gente... Aqui qualquer pane no drone Se o drone cair, bater num pássaro Adeus drone, né? Você não consegue recuperar mais Infelizmente não tem como recuperar mais o drone Olha só o local que nós estamos Atravessamos o Rio Paraíba Estamos agora sobre uma mata fechada, né? Olha só Torna-se impossível recuperar o drone numa área dessa, né? Numa distância dessa Vamos lá, vamos seguindo aqui Daqui a pouco nós vamos cruzar o Rio novamente Estamos a 3,6 quilômetros Mantendo aqui a velocidade de 37,9 quilômetros por hora A 52 metros de altura Estamos com a bateria plus e com um RC de tela Fazendo aqui um long range, um teste de distância, né? Aqui no canal Esse local que eu gosto muito de fazer long range aqui Nesse local aqui Vamos seguindo aqui na Nessa direção, né? Estamos agora passando Por um descampado Bem bonito A imagem bem bacana Ainda é logo de manhã, né? São aproximadamente 8h40 mais ou menos da manhã Uma manhã de sábado Nós estamos aqui fazendo esse long Seguindo aqui Com a bateria plus Que é essa bateria de 47 minutos, tá? Olha só Estamos com 82% de bateria agora 52 metros de altura Seguindo aqui em linha reta Fazendo aqui um teste de sinal E um teste de distância Com o DJI Mini 3 Pro Que é esse drone fantástico da DJI Um drone de 250 gramas, né? Uma qualidade fantástica esse equipamento Olha só 4,5 km 80% de bateria agora chegando E vamos lá, gente Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui com o nosso drone Fazendo esse long range Conforme for a gente sobe mais um pouquinho o drone Nós estamos agora num descampado aqui Eu vou até subir um pouquinho mais o drone Agora vamos ver se a gente ganha um pouquinho mais de sinal, né? Vamos chegar aqui a uns 60, 70 metros O sinal está com três pontinhos ali só Vamos ver se a gente ganha um pouquinho mais de sinal Já que nós estamos indo em direção ao morro, né? Como eu disse, olha só A gente já começa a avistar a Serra da Mantiqueira ali na frente Então a gente precisa ganhar um pouquinho mais de sinal também E consequentemente aumentando aqui a altura, né? Já que nós estamos indo em direção à serra ali Ao morro, né? As montanhas Lembrando que nós estamos indo a favor do vento E nós vamos voltar contra o vento Então provavelmente na hora de voltar com o drone Nós vamos ter que voltar O drone vai voltar um pouco mais lento, né? Então vamos ficar atento aqui a porcentagem de bateria 78% de bateria agora Chegando a 5 km agora e 350 metros Nós vamos atravessar agora essa estrada Olha só, essa estrada que liga aqui São José dos Campos e a Caçapava A Caçapava velha, né? Olha só, nós vamos atravessar essa estrada agora Um carro passando ali embaixo E vamos em direção à Serra da Mantiqueira Olha só, gente Já estamos numa boa distância com o drone Chegando a 5,6 km agora Em direção à Serra da Mantiqueira Olha só, gente O tempo está até meio fechado, né? A gente vai subir um pouquinho mais aqui A gente começa a chegar agora numa região montanhosa Olha só Nós estamos baixos aqui em direção Em relação a essas montanhas, né? Vamos subir aqui, ó Vamos subir ganhando um pouquinho mais de altura Em direção aqui ao morro, né? Olha só Olha aí, nós estamos relativamente baixo aqui Em relação a essas montanhas, né? Então aqui a gente pode subir um pouco mais do drone Consequentemente a gente ganha um pouco mais de sinal, né? E mantém aí uma boa altura também em relação ao solo, né? Olha só Vamos ver quantos quilômetros nós vamos conseguir alcançar Aqui com o DJI Mini 3 Pro Usando o controle com tela E a bateria Plus Que é essa bateria de 47 minutos Lembrando que essa bateria Plus, né? De 47 minutos Se você estiver utilizando no DJI Mini 3 Sem ser o Pro Ele oferece aí 51 minutos de voo, né? Olha que bacana, gente Estamos em direção à serra 5, 6 quilômetros e 600 metros 72% de bateria Em direção à Serra da Mantiqueira, gente Olha só, vamos subir um pouco mais o drone Nós estamos, como eu disse, subindo, né? As montanhas aqui, ó Então aqui a gente precisa subir mais o drone Não tem como A gente tem que subir o drone Senão a gente não consegue manter uma altura Uma altura do solo, né? Olha só Vamos cruzar mais um rio aqui E vamos seguindo em direção àquelas montanhas Lá na frente, né? Olha só, gente Que bacana, né? Em direção à Serra da Mantiqueira Daqui a pouco a gente está chegando Em Campos do Jordão, né? Olha lá Que bacana, né? Fantástico aqui Acompanhando aqui na telinha do RC DJI Esse controle com tela 70% de bateria agora 7 km e 200 metros Se você gosta de long range Aí olha só que bacana, gente A aventura sempre é tenso A gente fica bastante apreensivo, né? Não tem como não ficar A gente fica apreensivo É o equipamento caro Que a gente coloca em risco, né? Para fazer esses vídeos assim Não tem como não ficar tenso, né? Mas vamos lá Vamos seguindo aqui 7,5 km 68% de bateria Nós estamos em direção à Serra, gente Olha só Tivemos que subir um pouco o drone Estamos aqui no morro, né? Indo em direção à Serra da Mantiqueira Daqui a pouco, olha só Nós vamos de encontro ali as montanhas E provavelmente teremos que subir um pouco mais o drone Com isso a gente ganha um pouco mais de sinal Mas pega também bastante rajadas de vento, né? Ali, ó Mas vamos lá Vamos seguindo Vamos ver A distância que a gente vai conseguir alcançar aqui Com o Mini 3 Pro Com a bateria Plus E o controle com tela Olha que bacana, gente Chegando agora 66% de bateria 8 km de distância 37,8 km por hora Vamos chegar numa mata fechada aqui agora Olha só, gente Eu já estou me tremendo aqui, viu? Confesso que eu já estou me tremendo A gente fica bastante tenso Não tem como 65% de bateria agora 8 km 265 metros 265 metros E vamos em frente, gente Vamos em frente Haja coração, hein? Haja coração As pernas começam a tremer Os dedos começam a tremer aqui Não tem como A gente fica tenso mesmo 64% de bateria Oito quilômetros e meio, gente Vamos lá Vamos seguir mais um pouco Será que a gente chega a 9? Vamos lá Vamos seguindo Olha só Estamos aqui na serra Em direção à serra da Mantiqueira Chegando aqui Estamos baixo aqui Em relação ao solo As montanhas Olha só Seguindo aqui Essa direção Olha aí Aqui a gente precisa Subir um pouco mais o drone Ganhar um pouco mais de altura Região bonita Tem bastante névo ainda Bastante neblina Agora o drone pediu para voltar Eu cancelei A gente vai tentar chegar Um pouco mais à frente Vamos tentar chegar Pelo menos a 9 quilômetros Aí 200 metros Vamos lá Vamos mais um pouquinho 9 quilômetros 135 Já pediu para voltar A gente continuou 61% de bateria 9 quilômetros 300 metros Passando agora Sobre umas torres De alta tensão Aqui ó 60% de bateria Gente A gente está chegando Numa área aqui agora Bem alta Está vendo 60% de bateria 9 quilômetros E 500 metros 59% de bateria Gente Vamos voltar Vamos chegar aqui Olha só que bacana A gente chegou aqui Numa área bem alta Olha só Vamos bater 10 km Bater 10 km A gente volta Vamos lá 58% de bateria 9,800 Haja coração Gente 9,900 9,925 Vamos bater 10 e vamos voltar Gente 10 km Vamos voltar Vou apertar o retorno To home O drone Assumir a direção Aqui Vou cancelar E vou começar A trazer o drone Agora Manualmente Tá Vamos lá Vamos torcer Agora Para dar tudo certo Haja coração 56% De bateria Olha o sinal Do drone Ali gente Subiu para Cinco pontinhos Agora A 9 km E 800 metros E a gente Vai começar A baixar o drone Aqui Olha só A gente foi subindo Em direção As montanhas Nós estamos Muito longe Gente Muito longe São 9 km E 600 metros Faltando Batemos 10 km Com o Mini 3 Pro Com o kit Com a bateria plus Olha só Os pontinhos Ali agora Do RC Bem cheio E agora Vamos ver Quantos Como que o drone Vai Se sair na volta Com quantos por cento De bateria Se Deus quiser A gente vai chegar aqui Vamos ver Com quantos por cento A gente vai conseguir Chegar aqui Se Deus quiser Com uma boa margem De bateria Se Deus quiser Vamos chegar O que precisamos É chegar A gente fica muito tenso Não tem como Não ficar tenso A gente fica Long range Sempre é tenso É um equipamento Caro Que a gente coloca Em risco Para fazer esses testes Olha só Vamos abaixar Mais o drone Aqui agora Nós fomos subindo Em direção As montanhas Então a gente foi Subindo o drone Mas agora A gente começa A abaixar de novo Para sempre manter Uma altura Uma altura Próxima aqui Ao solo Uma altura De 60 Entre 60 A 80 metros Do solo Olha só Vamos abaixando Um pouco mais E vamos voltando Tá gente 52% de bateria Faltando agora 8 quilômetros 860 metros Estamos voltando Numa velocidade De 38.2 A 37.8 Quilômetros Por hora Estamos numa boa Velocidade Não estamos pegando Muito vento Porque se a gente Começar a pegar Rajados de vento Contra agora Ou na lateral Do drone Corremos um sério Risco de não Chegar com o drone Então é preocupante Vamos lá Torcer para não Pegar a rajada De vento E a gente Voltar aqui Nessa velocidade Que eu acredito Que a gente Consiga chegar Com uma Uma boa Ainda porcentagem De bateria Aqui pelo menos Em segurança Vamos lá Baixando mais um pouquinho Nós estamos muito distante Ainda Muito distante 50% de bateria Agora O sinal do RC Está bem bacana Não tivemos Nenhuma perda De sinal Nenhum congelamento De imagem Bem legal Aqui Estamos agora A 8 quilômetros E 100 metros Faltando 49% De bateria Será que a gente chega? Haja coração Haja coração Meu Deus Vamos lá 7 quilômetros E 800 metros Faltando Gente Conseguimos bater 10 km Com o Mini 3 Pro Com a bateria Plus Com o controle Com tela Baixando aqui O drone Um pouco mais Mantendo sempre Uma altura Uma altura Próxima ao solo Aproximadamente 60, 80 metros Do solo A gente vai Mantendo essa altura Estamos gravando Aqui a telemetria Do RC DJI Esse controle Com tela E vamos colocar Essa imagem Na íntegra Para vocês Aqui no canal Para vocês Acompanhar Todos os passos Do long range Nós já estamos Aqui com 20 minutos Chegando a 21 minutos De gravação De voo E o drone Ainda fala Que tem cerca De 20 minutos Ainda 19,55 Minutos De voo Olha que bacana Gente O sinal Está cheio O sinal Está muito bom Ainda Vamos ver Com quantos porcento De bateria Nós vamos chegar Aqui Se Deus quiser Com uma boa Porcentagem E ver se De repente Daria para ter Ido um pouco Mais ou não Vamos ter Essa conclusão Quando a gente Chegar aqui Agora Se Deus quiser Vamos chegar Bem aqui Com o drone 44% De bateria Faltando 6 km 780 metros Vamos baixar um pouco mais Aqui o drone Vamos abaixando A gente não cruzou Nem aquela estrada Ainda Falta bastante Gente Falta bastante ainda 43% De bateria Estamos a 37.8 km por hora Estamos em uma boa velocidade Pelo menos estamos mantendo A velocidade de ida Estamos mantendo A mesma velocidade Já traz um pouco mais de Um pouco mais de Calmaria Se ele começa a voltar Mais lento Devido ao vento Você tem grande chance De não chegar Faz tempo que a gente Não faz um long range Eu ainda não tinha feito Um long range Com a bateria plus Com esse controle Estava devendo esse teste E acredito que foi Um bom teste Uma boa distância Que a gente alcançou 10 km É uma boa distância A DJI promete Se eu não me engano São 12 km De alcance Com esse drone Mini 3 Pro Porém Teste de Sem vento Enfim De repente Até dá Para chegar A 12 km Mas Não é o ideal Sei lá Pode ser Que você não Consiga chegar Ainda mais Se você pegar Um vento Contra Então Vamos lá 40% de bateria Vamos ver Se a gente chegar Aqui com 15 a 20% Provavelmente Poderia ser Que daria Para chegar Até a 12 mesmo Mas não sei Não Vamos ver Quantos quilômetros Vamos chegar aqui Estamos com 39% de bateria Faltando ainda 5 km E 400 metros Gente Será que vai dar Será que a gente Chega Olha só Vamos passar agora Por cima Dessa estrada Aqui Baixando o drone Baixando o drone Olha só Passando agora Daqui a pouco A gente começa A passar O Rio Paraíba E quando a gente Chegar naquela reta Naquele retão De onde nós saímos Aí sim A gente consegue Ficar mais tranquilo Porque se tiver Qualquer pane A gente consegue Pousar o drone E buscar o drone Vamos lá Já consigo ver Lá na frente Aquela reta Da estrada Onde nós decolamos O drone Olha só Vamos em direção A ela ali 37.9 km por hora Faltando 4 km E 800 metros Estamos com 36% De bateria Gente 25 minutos Agora de voo 25 minutos De voo O drone Ainda fala Que tem 12 minutos De voo A bateria ali Ainda diz Que dá para voar Ainda cerca de Olha lá Agora deu 15 minutos Conforme o vento Vai batendo Ele aumenta Ou diminui Aquele tempo Mas ali 14 minutos 13 Então 12 Olha só Aproximadamente Uma média De 12 minutos Ainda de voo Com 25 Que nós já estamos Aqui É uma bateria Que você então Consegue voar 37 minutos De voo Em tempo De voo Essa bateria Plus Que fala 47 Sempre Eles jogam A mais Mesmo Mas a gente A gente A DJI Sempre joga Um número A mais Nesse momento Começa a ventar Bastante aqui Gente Começa a ventar Bastante Olha só O drone até Diminuiu a velocidade Agora 35 km por hora 34.9 Começou a ventar Bastante Torcer para dar Tudo certo Faltando 33% De bateria Nós estamos ainda 3 km 900 metros Agora Passando aqui Sobre o rio Paraíba do sul Daqui a pouco A gente vai chegar Ali Naquela reta Naquele retão Ali Naquela estrada E aí sim A gente fica Um pouco mais Tranquilo Porque qualquer pane Se o drone Não aguentar Chegar A gente consegue Pousar o drone E consegue Buscar o drone Vamos lá Vamos seguindo aqui Agora 31% De bateria Estamos ainda Com 11 minutos De tempo De voo Faltando 3,5 km Agora Gente E se você Está gostando Já vou pedir Para você Deixar o like Para acompanhar Novas aventuras Se inscreve No canal E ativa O sininho Para receber Todos os vídeos Todas as notificações Do canal Tá bom gente Não deixe De Assinar o canal Ativar o sininho Se inscrever Isso ajuda Muito o crescimento Do canal Estamos aproximando Agora Da Da estrada De onde nós Decolamos São cerca De 2,5 km De linha reta Dessa estrada Olha só Estamos chegando Ali agora 29% De bateria Neste momento 37,6 km Por hora Pegamos Algumas rajadas De vento Mas Estamos conseguindo Voltar bem Chegando agora Nessa estrada De linha reta Aonde Se tivermos Qualquer pane Agora Com o drone E precisar Pousar Por falta De bateria A gente consegue Pousar E buscar O drone Não é essa A intenção A intenção É chegar até aqui E acredito Que vai dar certo Vamos lá Faltando agora 27% De bateria 2 km E 600 metros Vamos lá Olha só Como eu disse Essa estrada Ela tem aqui 2 km E 400 metros Praticamente Olha só Se eu precisar Pousar o drone Aqui agora De repente Eu consigo Pousar aqui Na margem Dessa estrada Nesse terreno Ao lado E precisar Buscar o drone A gente busca A gente segue Essa estrada Aqui E busca o drone Nós vamos tentar Chegar aqui Vamos lá Faltando agora 25% De bateria Faltando 2 km 150 metros Bom Eu acredito Que a gente Vai chegar aqui Entre 10 15% Vamos ver Tem um ventinho Aqui Tá ventando Mas não Não pegamos Ventos Muito forte Senão Provavelmente A gente não Iria chegar Mas estamos Indo bem Aqui agora Faltando 1 km 700 metros 24% De bateria Gente Haja coração Abaixar um pouquinho Mais o drone Aqui A gente já consegue Abaixar mais Né Olha só Que bacana Estamos agora Com 22% De bateria Faltando 1.300 metros Vamos chegar Aqui Com uma Com caldinha De bateria Ainda Para pousar Em segurança Não vamos Zerar a bateria Não 10 km Gente Foi o recorde Aqui do canal Acredito que Foi o recorde Do canal 10 km Chegamos com a Bateria plus Com o DJI Mini 3 Pro Muito top Gente Muito top Viu Vamos voltando Aqui Olha só Olha só Que legal 38 km Por hora Faltando Faltando 900 metros 20% De bateria Olha só Dava para ter ido Um pouquinho Mais Dava para ter ido Um pouquinho Mais Acredito que Dava para ter chego Aí Nos 10 km 500 metros Ou até 11 Porém Iriamos chegar No talo Iriamos chegar No talo 600 metros Gente Vou até me levantar Aqui Ai Cadê o bichinho Cadê o bichinho Até doeu as costas Aqui Ai meu Deus Graças a Deus Deu tudo certo Estamos chegando Gente Estamos chegando Vamos lá 18% De bateria 400 metros Estamos voltando Cadê o bichinho Não estou vendo ele ainda não 285 metros De distância 18% De bateria Cadê o drone Estou vendo Já estou vendo O bichinho ali Vai passar um carro Melhor que agora Chegou meu amigo Aqui Chegou meu amigo Aqui A gente já está chegando Gente Olha só Enquanto meu amigo Chegou aqui Chegando Olha aí Que beleza Gente 16% 16% de bateria 16% de bateria Fizemos 10km Com o Mini 3 Muito top Gente Se você gostou Se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber todos os vídeos Esse foi o recorde Aqui do canal 10km Com o Mini 3 Pro Com a bateria plus Valeu galera Um grande abraço A todos aí Valeu Meu amigo chegou ali Para a gente voar também Vou pousar aqui 15% de bateria Dá para ter ido mais E aí Everton Você não bate bem Cara 10km Francisco Cara 10km Sozinho Cara E aí Você não bate bem Francisco Eu lá esperando Francisco Então Eu acordei muito cedo Eu falei Vou lá fazer um long range Eu estava Doido para fazer um long range Com essa bateria Que hora você veio para cá Ah tem uns Uma meia hora Uns 40 minutos Que eu cheguei aqui Eu acordei 8 horas Então eu devia ter mandado mensagem Rapaz do céu Cara Cara Nunca viu Cara Aqui tem 2,5km De linha reta Você já fez vídeo aqui Já Já fiz Aí aqui Você consegue fazer um long Que se você tiver Pando na bateria Na volta Você consegue pousar o drone E buscar né Pelo menos nessa reta Aqui de 2,5km 10km Ida E 10 voltas 10 de ida E 10 de volta Foi longe hein Pousei com 16% 16% Dava para ter ido até um pouco mais A gente fica com medo De Moço ventar né O que você viu lá para frente Ah Travessei aquela estrada lá Do Luso Que vai para Caçapava Travessei E fui embora Fui embora Chegando quase Aquelas montanhas lá Ah Chegou perto das montanhas Tive que subir o drone Para 200 e poucos metros Você tem como Você bate nas montanhas lá Tá vendo A serra lá Chegou naquela serra lá Cheguei na serra lá Daquela montanha lá Sim Se não você não Passei aquelas montanhas lá Fui longe Isso aqui é um tratamento Dessa BESP Tá vendo Tem um rio Cara muito top Doideira Bichinho foi longe Doideira você fica sozinho Aqui É sozinho Fazer o que Deixa eu desligar Eu já fiz uns long aqui Aqui é bacana De fazer long range Eu acordei cedo Eu falei Não vou fazer um long range Aí olha que eu ia mandar mensagem Eu aviso ele onde eu estou Não, mas eu não mandei você já Você pode vir E aí Tem bateria para fazer lá?